Olá senhoras e senhores, aqui é o Cyprus e apareceu um Bey novo aqui no Beyblade Burst Shep pra todo mundo pegar com Bey Coins que não precisa de QR Code Galera, esse aqui é o Demise Hyperion H6, todo mundo pode pegar com 100 mil Bey Coins Vou dar pra vocês o código do Hyperion normal do Lançador Tubarão E esse aqui é o primeiro Bey Hipfire de Beyblade Burst Surge Vou pegar aqui pra vocês, bem simples, aqui com 100 mil Bey Coins E também vou pegar esses outros discos de Porsche coloridos, essas outras pontas E é sempre bom a gente ver aqui que estão aparecendo outras peças que não são exatamente peças assim, tipo o oval Aparecendo aí tipo o disco de Forja Boost, eles eram coloridos Agora aparecendo aqui ó, um 12 roxo, eu tô adorando Cheguei aqui no meu Demise Hyperion aqui dentro do meu inventário E quais são as peças dele Ele vai vir com o disco de Forja Limited Que a gente tem aqui ó, de diversas outras cores Vindo de Oculus Bees, vou equipar aqui um verde Aí tem o Demise Hyperion H6 Que só tem uma cor E a nova ponta que a gente descobre o nome dela Que é o Merge SPL E aqui o código dela TSP19L, ou seja, é Merge Com Speedstorm e Light de luzes de Hipfire Olha só galera, que beleza Consegui mais uma ponta dessas Ela é bem diferente daquelas pontas um pouco mais gordinhas Que a gente contava nos Hipfires anteriores Você pode ver até aqui embaixo ó Ela é um pouco mais magra Ela começa redondona quando vem a luz Aí depois fica magrinha igual o Merge normal Bora pegar então esse Bey aqui pra lutar ó Ele não tem QR Code Eu não consigo nem ativar a carreira de Avatar dele Vamos pegar ele pra lutar Tô agora o componente personalizado O Helios Blaze Bringer com Paradox E Zonin mais E E vamos lutar na arena Motor Strike Bey Stage Vamos nessa galera Que aqui é um gameplay de um Bey Que todo mundo pode pegar 100 mil Bey Coins Não tem QR Code Mas todo mundo pode pegar aí E já ver como é que são Os novos Bey's Hipfire galera Vou aqui até mudar meu lançador Vamos ver o que a gente pode utilizar aqui Vou utilizar meu lançador McDo Que esse também não tem QR Code Vamos nessa galera E é 3 E é 2 E é 1 Vamos nessa Qual que é a cor do Hipfire dele? O Fire dele Não tá aceso, ok, beleza Não tá nem saindo foguinho em cima Igual os outros Hipfires Que é uma pena Mas vamos lá Vamos ao ataque Vamos lá E já ganhamos o primeiro combate galera Uma pena que esse Hipfire Ele não tá acendendo foguinho em cima Quem lembra aí dos outros Hipfires Ficavam brilho amarelo assim As faíscas Talvez seja por isso Que o Bey tá só ali nos Bey Coins O Bey deve tá incompleto Isso aconteceu igual a Amaterius uma vez Quando o Amaterius apareceu no app Ele não tinha código Mas era pra pegar Com Bey Coins Então esse aqui deve ser o mesmo caso E ainda mais que ele tá aqui Do tipo Equilíbrio Tô com muitas chances Vamos lá Vem ataque do Hyperion Beleza 100% Vem batendo ali ó Mago pra cima dele Quase eclodiu Vamos lá meu filho Bate aqui pra gente fazer Speed Storm Vem aí parceiro Isso Vamos lá Vem aí meu amigo Vem aí Vem aí Vem aí Vem aí E agora Mas não ativou Ah mas a ponta da Speed Storm Mano Eclodi com escudo Beleza ó Realmente dá pra entender Por que o Bey aí tá com o Bey Coins Pelo que eu vejo É que ele tá um pouco incompleto Porque ele tem Speed Storm Mas não ativou E não tem o foguinho em cima Já ganhamos a primeira luta Moçada Vou até enfrentar aqui Um oponente que seja Hip Fire de fato Pra vocês verem a diferença Vamos aqui Batalha de opção Oponente personalizado Montei mais um oponente Personalizado galera Esse aqui é o Solu Inor Com Extend Vamos lá Aqui mesma coisa Vamos aqui no Motor Strike Base Station E lá vamos nós Ó Você vê a diferença do fogo Ó Solu Inor Ele tá saindo Brilhinho vermelho em cima Coisa que o Merge SPL Ainda não tá soltando Vamos lá galera Primeira rodada Vamos nessa Atenção E é 3 E é 2 E é 1 E acho que agora Eu consigo até ver Por que foi que eu ganhei Aquela outra batalha Tão rápido É porque o meu Limit Ele é level 5 Porque ele é um dos primeiros E é por isso Que ele tá no level tão alto E aí foi que a gente Causou esse dano tão grande Que a gente ganhou De um Limit Break aí Só ativando o escudo Agora a batalha aqui Tá um pouco mais nivelada Já que a gente tá enfrentando Aqui o nosso oponente Tá com disco de Forja Level 3 Vamos pegar aqui Vem parceiro Não vai ter colisão não Eu anulei o seu ataque Utilizando aqui o meu escudo Vamos nessa Atenção ó Subiu as chamas E veio bateu Ganhamos aqui Essa rodada já Moçada Tamo vendo aqui a diferença Eu quero só ver Quando ele for lançado De verdade porque aqui no jogo Se ele tivesse por exemplo Um bilhinho roxo em cima Tivesse um bilhinho verde A gente ia saber Qual que ia ser a cor Do Demise Hyperion Quando ele fosse lançado Mas a gente vê que não é bem o caso Então vamos de novo E aqui estamos nós Beleza moçada Vem correndo aqui ao redor Vamos pegando aqui as Orbs Bom que ele é do tipo equilíbrio Que facilita aqui nossa vida Vem aí Uma, duas Atenção recuou Vem aqui Agora vem o ataque Do Solu Inor Quanto de dano que ele vai dar? Ele deu 100% Vixe, muito dano Muito dano Nossa Meu Deus Vem aqui no ataque de Avatar Aí ó Quase cancelei aí ó Quase que eu tomo aí Meu dano Do meu próprio ataque Eu cancelei esse impacto E agora A gente tá um pouco mais kit Vamos pro tudo ou nada Vamos Vamos nessa Mas aqui não vai dar nada Porque esse Merge Não tá ativando os negócios Vamos lá Pelo menos Não foi uma vantagem pro inimigo Ufa Um toquinho aqui A gente ganhou Não deu dano de eclosão Glória a Deus Mas foi aqui ó A gente tá vendo demais Hyperion em ação Aqui no app Ponta Merger SPL E por favor Hasbro Lança mais pontas SPL Lança mais aí O Zipfire E mande um pra mim Sei lá véi Eu não tenho nenhum Vamos lá Nunca mais O Zipfire aqui no Brasil Tá muito escasso Tem muito Blader aí Que quer a sua pontinha Aí que liga as luzes Vamos lá mano Manda um aí pra mim Vamos lá Olha os ataques Bem Seria ótimo A gente ter aqui no Brasil Mandar pras lojas Pra gente poder comprar Um Bey desse Vamos lá Fazer aqui mais uma lotinha dessas Vamos lá Atenção Peraí que eu vou customizar aqui no Hyperion Vou colocar aqui agora Cor de outra Aqui eu vou botar aqui um vermelho Vou botar aqui um azul Botar um azul Estou lutando aqui com a ponta nova Olha ficou bonitão Aparela e azul Dessa vez É o jogo que vai decidir O nosso oponente Seu level O adversário final da gente Olha só Esse é grandão Esse aqui é o Eclipse E é o Devil's Também aqui Vamos enfrentando ele Aqui em português Hoje que você pode pegar Não só os QR Codes Que a gente deu aqui na tela Pra vocês Como também Esse aqui Você pega com Bey Coins neste exato momento Vamos nós É 3 E é 2 E é 1 Meus filhos Vamos nessa Vamos lá O lançador Ele não tá no app Tem o Bey Mas não tá É igual a Arena Motor Strike Você tá jogando com ela aqui Com os códigos que a gente já te deu Mas o Endbringer e o Firebringer Não tão aqui no jogo Colocaram aí E vamos assim Pela metade E a gente só tem o código desse aqui Porque tava numa imagem oficial Os caras moscou o QR Code aqui no seu jogo Vamos nessa Aqui ó Já ganhei a primeira rodada Aqui ó Vencemos aqui Com o nosso amigão E vamos ver Se quem sabe na próxima A gente até é Claude Esse Bey aqui Que tem um nome tão grande É por isso aliás Vocês vão encontrar aí O Evo No nome do Bey Que na versão da Karatone Você encontra o chip lá Vai por um, dois Helios, dois E muito mais Pois bem Aqui você tem Hyperion E Evo, Hyperion Bateu Vamos lá Tá aqui com o escudo ativado Bate aí parceiro Refletida Ele vem Pra mergulhar De novo Nossa, muito dano Muito dano moleque Vem Batara, Batara, Batara Isso Vem Maralha Azul Vem, bateu Ótimo 75% Aqui um, dois Três Quatro Ótimo Dois a zero É assim que se faz moçada Tá aí ó, bem tonto Tá aí bem tonto Um Limited Azul Vamos agora ganhar esse último Atenção Terceira rodada Lá vem, lá vem Três E é dois E é um E vamos nessa Meus amigos Hoje eu e o Zenk Mostrando aqui pra vocês Esse Bey que você pode pegar Com 100 mil Bey Coins Só você ficar juntando aí Suas carreiras de Avatar Meu amigo Você consegue Atenção ó Anulou meu ataque Anulou meu ataque Quanto de dano ele deu 50% Ih coitado Agora é com a gente Atenção Esse Kanji de Fogo Você quase não consegue ver ele Aqui no Blade Burst Shep Se você é Clodius oponente Ele para lá embaixo Você não vê esse golpe ativando Vamos lá Bateu Isso Quase Vamos lá Vamos ataque Um Aqui Como vocês viram Ponta Merger SPL Não tá ativando esse negócio Vem Bateu Ih ativou o Skull Repletiu só um tequinho Aqui vai Não, não, não Oh meu Deus Batara, 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 batara Batara, batara Isso, ótimo Cancelei o mini ataque ali Oh, cedo demais 75% Será que vai ser o suficiente Moçada, atenção Uh Na medida Para implodir O nosso oponente Que alegria, galera Vocês pegaram aqui Junto comigo Um Bey Novinho No grau De graça 100 mil Bey Coins A gente já sabe Como é que vai ser o demais Hyperion quando ele lançar Só não sabemos o nome do lançador Mas a gente viu que ele tá aqui Por simples 100 mil Bey Coins Que a gente pegou Aqui na nossa loja Se a gente encontrar mais alguma notícia Galera Eu e o Zenki A gente traz aqui pra vocês Então até a próxima E muito obrigado Eu e o Zenki 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 Obrigado.